Fala galera, beleza? Bem-vindos ao meu canal, eu me chamo Magnus Vinicius e hoje eu vou falar sobre a BOSS GT10. Vamos lá, esse é um vídeo só de introdução, porque depois eu não vou falar mais, que eu tenho falado bastante. Vou mostrar como as funções, como eu gravei aqui, a forma que eu acabei montando os presets, porque eu misturo ali o modo preset com o modo manual. Então, aqui são os modos manuais, normais, eu já vou mostrar aqui para vocês bem de perto. O CTL1 eu ativo o FX1 e o CTL2 eu mudo para o modo manual. Nesse modo manual, aqui eu tenho algumas configurações. Aqui eu tenho o AD1, no caso o Overdrive, no segundo eu tenho o FX1 também, FX2, delay, reverb e o último aqui eu tenho o tap tempo. Então, aqui eu tenho o modo, tanto o modo preset, quanto o modo manual, que para mim facilita muito. Por exemplo, eu estou num preset que é clean, que eu também tenho um Overdrive, que eu também tenho um delay, que eu também tenho um reverb e um tremulo. Eu consigo ali modificar aqui na hora, é muito legal, muito mais fácil e mais prático de a gente trabalhar dessa forma, no caso eu acho assim. Então, é dessa forma que eu fiz. Todos os presets têm o modo preset e o modo manual dentro dele. Vamos lá. Os presets vão no formato da pedaleira. Então, você consegue aí embaixo, além de tudo, tem um link para você baixar o programa, para você instalar via USB, tanto no Windows, tanto no Mac. Vai os presets desse jeito e vai também em PDF, para você que não tem computador, você que não tem esse cabo, para você montar de forma manual. E aí você comprando esse pack, você vai receber o outro também, que só está em vídeo. Beleza? E antes de tudo, se inscreve no canal, deixa seu like, manda para os seus amigos. E é isso aí. Agora, fica com o vídeo aí dos presets. E aí 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 . 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 Amém. 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 Amém.